Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa playlist de Python, onde a gente resolve problemas do dia a dia com breves snippets de código, tá? Eu sou Matheus Batista, tá na hora de codar. Se tu gostar desse conteúdo, por favor, se inscreva, que é super importante pra mim. Também pode deixar teu comentário aqui embaixo com sugestões aí pra próximos vídeos ou cursos. A gente é bem democrático aqui no canal. E também aqui na descrição tu vai encontrar os nossos cursos, redes sociais e também o nosso blog. Beleza? Então dá uma conferida lá depois que vale a pena. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a converter uma string pra float, né? Nem sempre a gente controla como o dado vem pro nosso sistema. Então, às vezes a gente precisa fazer conversões de um texto que representa um número para poder fazer uma operação matemática, por exemplo, tá? Então, eu vou criar aqui um app.pi, beleza? E nesse cara eu vou escrever um número em string, certo? E esse cara vai virar 12,5, só que considerado como float. Se a gente vai imprimir o tipo dele aqui, provavelmente a gente vai receber o valor de string, né? Então eu vou executar esse arquivo aqui, ó. Class.str, né? String. Ok. Então como é que eu vou mudar esse tipo de dado? Quero que ele vire um float pra poder fazer operações matemáticas. Simplesmente eu posso aplicar o método float do Python, sem importar módulo, pacote nenhum, em y, né? Passando esse meu número que é uma string como argumento. E agora a gente vai ter um type modificado, onde ele vira, né? Um float, ó, galera. Então a gente converteu o tipo do dado. Se a gente imprimir, por exemplo, z mais 5, a gente vai conseguir fazer essa operação matemática, porque ele é de fato um número e não mais uma string, certo? Então, bem breve essa dica, né? A gente pode continuar, aprofundar um pouco. Só deixa eu botar um comentário aqui, ó. String para float, beleza? Como é que eu faço pra converter aí um número, ok? Em, é, 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 uma string em um inteiro, né? Então, muitas coisas podem acontecer aqui. A gente pode receber um número que tem a casa decimal e que não tem. Então, se a gente tenta converter diretamente pelo método int, que existe, tá? Um, uma string como essa aqui, ó, ele vai dar um erro. Então eu vou criar aqui o variable w. Vou passar aqui int, é, o y, tá? Então eu vou executar esse código aqui. Olha só. Ele não deixa converter porque esse número aqui, ele não entende como inteiro. Então ele não tá conseguindo converter a string diretamente pra int. Então esse é um problema que muitos programadores encontram. Então como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples, né? Sem ter que, por exemplo, literalmente receber um número inteiro. Eu quero converter esse 12,5 para 12, por exemplo, né? Arredondar ele pra baixo. E é isso que meu código precisa fazer. Bom, partindo desse pressuposto aqui que eu tenho a conversão pra float, agora eu posso converter ele pra inteiro. Então vamos criar aqui uma nova situação. A igual a 30.3 em string. O b vai ser um float de a. Então aqui a gente vai ter já um número convertido, né? Uma string, como a gente viu antes, convertida pra float. 30.3 é um float. E agora eu posso criar o c, que é um int de b. Ou seja, eu implicitamente mungulo o tipo da variável b para int, porque float ele aceita essa conversão de float para int. Então agora a gente tem que c é um número de b arredondado e o tipo de c é um número inteiro, tá? Então pode ser algo que vocês queiram fazer também, ó. Class int, número 30, né? Ele arredondou pra baixo, porque é isso que o método faz. Mas é interessante porque pode ter esse problema no código de vocês também, né? Nem sempre é só pra float. Às vezes a gente quer converter um inteiro. E esse código aqui acaba sendo um snippet coringa, né? Pra converter qualquer número que venha, seja ele float ou não, para inteiro, né? Porque como vocês viram, se a gente tenta conversar isso aqui direto pra inteiro, ele dá um erro. Beleza, galera? Então notem esse detalhe aqui. É bem importante a gente aprender essas duas formas que geralmente, né? Quando a gente trabalha com números, pode acontecer. Por exemplo, se esse dado vem de uma API como texto, né? Quando a gente não controla o que vem de um servidor externo, a gente vai ter que fazer as conversões no nosso próprio código, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje era isso. Não se esquece de se inscrever se tu gostou desse conteúdo. Aqui na descrição tu encontra aí os nossos links importantes, os nossos cursos da Udemy, o blog, também as redes sociais. Fique à vontade pra dar uma olhada lá. Com certeza vai valer a pena. A gente tem vários cursos sobre desenvolvimento web pra tu aprender ainda mais e se tornar um programador melhor. Beleza? Vou ficando hoje por aqui e te espero na próxima aula. Valeu!